Música Depois que Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao ser humano para que pusesse nome neles. E eles ficaram com os nomes que o ser humano lhes deu. Olá, tudo bem crianças? Neste encontro, nós queremos pensar sobre a linda criação de Deus. E para conversar com vocês, vejam que eu estou aqui acompanhada por alguns bichinhos de pelúcia. Esses bichinhos de pelúcia pertencem à minha filha, que hoje está com 18 anos. Mas ela guarda esses bichinhos como uma lembrança querida, por ter ganho esses bichinhos em sinal de muito carinho. E quem deu a ela, tem por ela. Nós sabemos que bichinhos de pelúcia representam o carinho que a gente quer dizer para uma outra pessoa. Quando a gente dá de presente ou quando a gente recebe, ali no gesto de dar ou receber um bichinho de pelúcia, está expresso muito carinho. E eu conto para vocês também um pouquinho da minha história de vida. Vocês acreditam que eu ganhei o meu primeiro bichinho de pelúcia quando eu tinha 19 anos? E ele está aqui. Ele está me acompanhando nessa conversa. Aqui está o Murilo. Na verdade, eu acabei chamando ele de Lilo, que eu ganhei de algumas amigas no meu aniversário de 19 anos. Eu guardo até hoje porque foi um gesto de muito carinho. Eu tinha falado para as minhas amigas que eu nunca houvera recebido um bicho de pelúcia. Então, de um jeito muito querido, quando eu fiz aniversário de 19 anos, eu ganhei o Lilo. E até hoje ele está aqui e hoje ele está aqui também, me acompanhando nessa conversa com vocês. Na Bíblia, crianças, também está escrito que Deus fez muitas coisas com muito carinho. Deus criou todas as coisas vivas. Criou a nós e a toda a natureza ao nosso redor. O bondoso Criador criou muitos animais. A gente não pode nem contar todas as espécies que existem. E é lógico que esses animais de pelúcia hoje aqui, esses bichinhos de pelúcia, estão apenas representando todos os animais, a diversidade tão bonita de animais que Deus criou. Mas Deus criou esses animais para nós? Não. Deus nos criou juntamente com outros animais. Contudo, nós recebemos uma importante tarefa do Criador de todas as coisas. No primeiro livro da Bíblia, lá no comecinho, na história de como Deus criou maravilhosamente todas as coisas, está escrito que quando Deus criou os animais, chamou o ser humano e lhe deu uma responsabilidade. O nosso amado Deus, Criador de todas as coisas, pediu ao ser humano que desse nome a todos os animais. Os animais da terra, as aves dos céus e também aqueles animais que vivem nas águas. Ao que o ser humano correspondeu? Sim, deu nome a todos os animais. O que significa dar nome aos animais? Certamente, muitos de vocês têm animais que a gente chama de estimação, animais domésticos. Eu acho até que nem precisava, né? Domésticos de estimação. Animais com os quais a gente vive e convive. Acredito que vocês tenham os seus animais e cuidem muito bem deles, não é? Pois então, voltando à história bíblica, Deus pediu que o ser humano desse nome aos animais. Da terra, dos céus e das águas. O ser humano fez isso. Mas para quê? Por que essa responsabilidade? Por que o grande Criador, o sábio e amoroso Criador de todas as coisas que é nosso Deus? Por que pediu para uma pessoa, um ser humano, dar nome aos animais? Porque Deus estava chamando esse ser humano a cuidar dos animais. Quando nós damos nome ao nosso bichinho de estimação que convive conosco em casa, nós pensamos bastante. Nós escolhemos um nome carimoso, um nome bonito, um nome engraçadinho. E que combine com aquele animal que nós cuidamos, com o qual nós convivemos. É para isso que Deus pediu que o ser humano desse nome aos animais. Nosso amado Deus pediu para que o ser humano desse nome aos animais, como eu disse antes, dos céus, das águas, das terras, para que o ser humano cuidasse, zelasse por essas vidas. Reconhecesse a importância de cada um dos animais, dos seres viventes que Deus criou. Diferente do que bichinhos de pelúcia, os seres que Deus criou são seres vivos. São seres que, se não cuidados, podem morrer, podem desaparecer. Por isso é que está escrito na Bíblia que nós fomos chamados para dar nome aos animais. Porque nós não queremos que os animais desapareçam. Nós não queremos que eles sofram, não é mesmo? Esta é a nossa tarefa, que Deus diz para nós, quando dá para nós o direito e a tarefa de darmos nomes aos animais. O que Deus estava dizendo? Cuidem, cuidem de todos os seres viventes. Tomem conta comigo, sejam meus colaboradores e minhas colaboradoras. É isso que Deus nos ensina no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no começo de tudo. E por isso, hoje nós refletimos e nós pensamos. Será que todas as criaturas vivas de Deus estão sendo cuidadas e respeitadas? Será que não há animais em extinção, ou seja, desaparecendo da natureza de Deus? Então, onde é que fica a nossa responsabilidade que nós recebemos por parte de Deus? Queremos pensar sobre isso. Nós somos crianças, crianças, adultos e adultas, que temos o nosso coração ligado ao coração de Deus. E por isso, nós queremos cuidar de todos os animais que vivem. Os animais fazem parte do equilíbrio da natureza. Qualquer um que vier a faltar, retira a nossa possibilidade de vivermos bem. Portanto, podemos cuidar da natureza. Cada animal que existe faz parte da nossa vida, faz parte da natureza de Deus. Portanto, cuidemos da vida. É claro, mais uma vez eu digo, que estes bichinhos aqui são símbolos de carinho, são símbolos de amorosidade. Mas o amor de Deus vai muito, muito mais além. Porque Deus criou seres vivos. E a nós cabe a tarefa de cuidarmos de todos os seres vivos. Moro numa linda bola azul, que flutua pelo espaço. Devorece bicho pra chuchu, cachoeira, rio e aço. Acho que é um barato andar no mato, vendo vídeo, ouvindo rock, luto, sap, ensaiando. De manhã, sete dias, passarinhos dão por dia pro sol, cantando. Terra, lejo, rete, norte, sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o bumbum azul. Tem o bumbum azul, tem o bumbum azul. Árvares, baleias, elefante, escuro, místio, monisteiro, está com a gente vibrando. A nossa torcida pela vida, a gente vai conseguir. Cantando, curando o jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Curando o jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Terra, lejo, oeste, norte, sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o bumbum azul. Tem o bumbum azul, tem o bumbum azul. Árvares, baleias, elefante, escuro, místio, monisteiro, está com a gente vibrando. A nossa torcida pela vida, a gente vai conseguir. Cantando, curando o jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Crianças, uma força muito especial nos vem para cuidarmos da criação de Deus, para cuidarmos da natureza à nossa volta. Essa força muito especial vem pela oração. Vem quando nós oramos. E pedimos a Deus que nos ajude, que nos ilumine, a sermos realmente cuidadores e cuidadoras da sua criação exuberante, tão linda. Por isso, nesse momento, nós queremos. Nós queremos nos colocar em oração. Querido e amado Deus, te agradecemos porque criaste todas as coisas ao nosso redor e também nos criaste. E ao nos criar, nos deste uma tarefa. Uma tarefa muito importante. De sermos teus parceiros e tuas parceiras no cuidado de tudo aquilo que tu criaste. Os bichinhos, as árvores, as aves nos céus, os bichos que rastejam, aqueles que nadam, que vivem nas águas. Todos os animais são criaturas tuas e devem ser cuidados e amados. Assim como nós também desejamos ser amados e cuidados. Ajuda-nos a Deus e fortalece as nossas atitudes de amor em relação a todas as tuas criaturas. Obrigada por esse encontro de amor, por cada história que nós ouvimos e que nos ajudam a sermos teus pequeninos discípulos e pequeninas discípulas. Mas que assim podemos fazer diferença no mundo. Hoje a natureza precisa muito de nós e por isso nós te pedimos. Ajuda-nos. Dá-nos forças para colocar sinais de vida cada vez mais neste mundo que precisa de nós. Amém. As pessoas hoje correm Tras do tempo e do dinheiro E se esquecem de viver Cada dia ao dia inteiro Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste Veja a flor de algum canteiro Que bonito ela se veste Passarinhos cantam, voam Sempre e sempre ocupação Olham tudo lá de cima Sem a pressa do avião A florzinha no canteiro Não tem creme nem batom Nem perfume ela usa Pra manter seu cheiro bom Quem acolhe os passarinhos E lhes dá água e comida Quem perfuma a flor do campo E a veste colorida Veja o que Jesus responde As perguntas anteriores Deus protege os passarinhos E enfeitas lindas flores E se Deus cuida das plantas E pras aves dá um ninho Cuidará também da gente Com amor e com carinho Amparados dessa forma Deus espera que a gente Faça o mundo mais bonito Mais humano e mais contente Voica a próxima Obrigado.